É, e falta pouco para a folia. E ontem foi o dia do grito de carnaval na Avenida Alberto Brown. Samba no pé, ritmo na mão e energia contagiante. A tarde de domingo começou com o ensaio dos blocos de enredo, iniciando com o raio de luar e, em seguida, do bola branca. As escolas de samba vieram em peso. Vilaje, Unidos da Saudade e Imperatriz de Olaria, ensaiaram como se estivessem no grande dia. Essa é a terceira vez que a Avenida Alberto Brown é fechada para receber o ensaio técnico das escolas de samba e dos blocos de enredo. O objetivo é acertar os últimos detalhes para que tudo saia como planejado no final de semana de carnaval. O ensaio técnico é muito bom para as escolas acertar os passos, o que está dando certo, o que está dando errado. Eu acho que teria que ter outros carnavales, não só esse agora. A escola ia se aprimorar, né? Os blocos Globo de Ouro, Unidos do Imperador e a escola Alunos do Samba optaram por não participar do ensaio, para finalizar os últimos detalhes nos próprios barracões. A organização Fora de Sete, você está vendo hoje esse espaço técnico aqui, no dia 2, 3 e 4, nós temos o grito de carnaval na Praça de Mermão Barbosa Moreira, o Escolha da Rainha, o Rei Momo do Carnaval. O Espetitivo é uma espetágio de verdade melhor, o que você pode apresentar um grande espetáculo aqui. A ansiedade é grande? Nossa, todo ano é uma ansiedade diferente, um sentimento diferente. Parabéns, arrasa lá. Obrigada. E o espírito carnavalesco preencheu a avenida. O suor estava estampado no rosto de quem se dedicou o ano inteiro para um carnaval de qualidade, muito brilho e tradição. A alegria, a cultura, a arte, o brilho acima de tudo, vai se situar para que possamos demonstrar o povo friburguense, o povo que aqui vem assistir o carnaval friburguense, que aqui está o segundo carnaval melhor do estado do Rio de Janeiro. Os desfiles dos blocos de enredo acontecem no sábado, dia 10, e as escolas de samba, no domingo, no dia 11. Estou vendo que a senhora está bem animada aqui. O que o carnaval representa para você? Muita alegria, muito amor e muita paz. Espero que esse carnaval seja de muita paz e alegria para todo mundo, porque a gente só vê a violência. Então vamos, carnaval, vai se avassar tudo que a gente tem dentro do coração. As escolas estão bem, todas vêm bem. Se Deus quiser, vai ser tudo melhor. Que peça, melhor. Muito bom, muito bom, muito bom. Espero muito o carnaval de Nova Friburgo. Muito bom. Obrigado.